Olá amigos, nós já estamos com a agenda aberta porque vai ser um estouro, um fenômeno, já está aqui minhas becas, profissionais, mais de 20 anos de estudo nessa área e eu resolvi montar esse grupo que vai realmente fazer um estouro. Vamos lá, cantar só um pedacinho pra você ver como é que é o negócio, o negócio é bom. Vamos lá? Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Vamos de novo. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Sai! Sai!